Bom dia pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero prestar uma linda homenagem a Ana Lúcia Menezes, essa talentosíssima dubladora que deu voz a Yamaite Perrone nas novelas e muitos outros personagens que a gente conhece muito. Essa linda voz que fez a gente se emocionar, se apaixonar e se divertir muitas vezes. E que com certeza fará muita falta. Infelizmente, ela foi para a morada eterna com o nosso senhor. Mas com certeza está num lugar melhor que esse. Que descanse em paz, Ana Lúcia, aonde quer que você esteja. Todos nós sentiremos muitas e muitas saudades de ti. Muita força para toda a família para superar esse momento tão difícil. E hoje, vamos lembrar de Ana Lúcia, sempre sorridente, alegre, uma pessoa positiva e de Deus. Vou reprisar essa live que eu fiz com ela ano passado, em 2020. A Ana a gente se divertiu pra caramba. Ela contou um pouquinho da experiência como dubladora e também um pouco de sua vida. E vamos guardar essa linda imagem dela sorrindo na nossa memória, tá bom? Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje, então, como prometido, a live com essa mulher talentosíssima, essa mulher famosa, né? A nossa querida Ana Lúcia Menezes. Hoje, gelando, a gente vai aguardar a Ana Lúcia entrar. Deixa eu só colocar a exibição aqui no YouTube, então. Né? Deixa eu só abrir a live hoje. Tá, tá, tá. Peraí. Oi, gente. Tudo bem? Gente, só deixa eu... Tá, estamos ao vivo já. Beleza? Acho que estamos já. Beleza. Deixa eu me confirmar ali se tem áudio, tá bom? Olá, gente. Só aguardar, então, a nossa querida Ana Lúcia chegar, maravilhosa, talentosa. Deixa eu ver quem já chegou aí. Hum, ainda não, gente. Ana Lúcia, vamos aceitar, então, vamos falar com Ana Lúcia dublada. Tem áudio lá? Não, como aparece na áudio? O que aparece na áudio? Tem áudio, não tá ouvindo? Oi. Oi, Ana Lúcia. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Prazer falar com você, viu? Imagina, peraí, eu tô me agitando. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Nossa, ouvindo tua voz, automaticamente, já imagina filme, novela, série, tudo em geral. Maravilhosa. Legal, ótimo. E é bom conhecer o rosto por trás da voz também, né? Uma beleza maravilhosa. Então, Ana Lúcia, é o seguinte. Eu selecionei algumas perguntas que o pessoal mandou pra fazer pra você, tá bom? Tá. Sobre a dublagem, sobre sua experiência também, porque eu também tenho muitas dúvidas sobre a dublagem, que é um trabalho que parece que é simples, mas não é, né? É, não, nem um pouco. Então, assim, uma pergunta que chegou assim pra você me dizer, o que é mais difícil pra um dublador? Que você acha, assim, que seja mais difícil? Então, na verdade, às vezes as pessoas com dúvida se é o filme ou desenho animado, né? Na verdade, depende, assim. Eu, Ana, eu acho que o que é mais difícil é quando a gente pega, tipo, de repente, algum desenho, algum anime ou filme mesmo em japonês, que eu não falo nada, nem o que eu fale às outras línguas. Nós japonês é bastante desafiador, assim, sabe? Sim. Quando você pega e daí você não tem uma noção de nada, de nenhuma palavra, assim, entendeu? Mas também não é nada que, ai, não consigo fazer, ou um outro idioma, assim, bem difícil, mas a gente vai se ajeitando, a gente tem que fazer, vamos embora. Sim. A gente percebe também que você muda os tomos pra cada personagem, né? Você tem um tom diferente pra cada um, né? Sim. Tipo, a gente vê uma diferença, por exemplo, da Maite Perrone, quer dizer, é, da Maite, vamos dizer, pra Janete McCurd, é uma diferença, assim, uma diferença da tonalidade. A Maite Perrone, normalmente, ela fala mais pra baixo, assim, o tempo não sustentada, ela chora muito nas novelas mexicanas, né, normalmente, e a Jonete, ela é mais marrenta, tipo, se ela bate em todo mundo, então, daí tu bota uma parada mais assim, tá entendendo? Mais malandrinha. Sim, sim, ela tá incrível. Só uma coisa, a minha sobrinha, ela tá aqui, eu chamo ela de minha assistente, ela quer que você mande um beijo pra ela, apareça aqui, vem dizer oi. Qual o nome dela? Mariane. Oi, Mariane, quer que mande um beijo com a voz da C, ou de quem? Manda. Da Maite, pode ser? Da Maite, pode ser. Da Maite? Da Maite, hã? Oi, Mariane, tudo bem? Aqui é a Malu, você viu o João Miguel por aí? Ai, não acredito, ele some toda hora. Com essa história de Covid, então, ninguém merece. Vou procurar por ele. Ela tá em choque. Nossa, obrigado, incrível, incrível. Legal. E assim, você com certeza já sentiu que você faz sucesso, né, com essa sua voz, assim, e, tipo assim, o que você sentiu, assim, ao ser escolhida, por exemplo, eu imagino que você começou a dublar Maite em Rebelde, né? Isso, foi em 2004, né? É, 2004. Isso, isso. Você sentiu, assim, alguma, tipo, quando você, digamos assim, que dublou vários outros trabalhos dela, assim, você... Eu acho que eu vou ler bem certinho a pergunta. É, como se sentiu? Você se sentiu como pessoa? Tá, calma aí. Calma aí. Deixa eu abaixar o volume aqui. Eita, eita. Aconteceu algum probleminha aí. Peraí, gente. Cadê a Ana Lúcia? Gente, ela falando com o Malu. Me apaixonei. Não, tô em choque ainda. Eu não consigo mais parar. Tá em choque. Travou, Ana Lúcia. Eita. Vamos aguardar. O que você sentiu? Lúcia? Volta. Oi, oi. Voltou, voltou. Caraca. Olha, eu só discutei, assim, como você se sentiu, né? Quando dublou ela pela primeira vez, né? A Maica Terrone, né? Sim. Então, quando eu fiz um teste, né? Nós fizemos teste pra fazer os personagens, né? E aí me deram ela de presente pra fazer o teste. Cara, eu vou te falar que eu não tinha noção que ia fazer tanto sucesso, sabe? Que a novela ia bombar. E que ela, né? Também era uma mega-cris que iria permanecer aí fazendo um monte de produções, né? Eu também não tinha noção disso, sabe? Foi uma honra, né? Uma honra. Com certeza. Porque as outras meninas, as outras atrizes, elas deram até prosseguimento na carreira, só que acho que a Anaí parece que casou, aí ficou um tempinho parada, né? E a Dulce Maria, eu nem sei te dizer, assim, acho que tentou carreira solo, como cantora. Eu não tenho muitas informações. Aham. E você já conheceu a Maite Terrone pessoalmente? Conheci. Foi muito legal. Ela esteve aqui no Brasil, né? E o empresário dela fez contato com a gente. E foi muito legal. Ela é um amorzinho de pessoa, um doce, cara. Um doce de pessoa. Assim, ela é merecedora de todo o sucesso que ela faz, sabe? Porque ela é muito amável. Ela é muito... Ela passa a verdade, sabe? Muito querida, né? Tu vê que é uma menina tão talentosa, tão rica. E tão simples e tão humilde. Por isso que os fãs a amam, né? Porque ela é muito, muito legal. Muito amável mesmo. Quando o empresário fez contato, a princípio, eu só ia ficar na plateia com a galera, né? Eu fui no camarim dela. Conheci. Assim que eu a conheci... Ai, Ana Lúcia Menezes. Ai, nervosa, nervosa. O querido, ó. Quem tem que estar nervoso sou eu. Eu sou a mais da Verone. Eu sou super simples, Ana Lúcia Menezes. Mas ela é muito legal. Eu não quero tirar uma foto. Nessa época, eu não tinha o Instagram. Eu não quero te marcar. Mas aí, depois eu criei. Mas tudo bem. Assim, o que vale mesmo são as recordações que ficam aqui dentro, né, Guga? Foi muito legal. Aí, nós ensaiamos lá, né? Uma palhinha pequena. E daí, eu ia ficar na plateia sentada. E ela ia entrar e eu só ia dublar ela, né? E o público esperando. E aí, ela fez questão de me chamar. Não, não. Olha, eu quero chamar a Ana Lúcia Menezes. Ela que dá vida aos meus personagens aqui no Brasil. Eu também agradeço a ela pelo meu sucesso no Brasil. Aí, me chamou. O palco era muito alto. Ela me ajudando, me puxando. Pedi uma cadeira para eu sentar. Aí, ela fez uma entrevista assim, né? Falou rapidinho. Depois, fez uma cadeira. Me pediu para o pessoal me entrevistar. E assim, o foco ali não era eu, né? Era ela, né? O pessoal começou a perguntar sobre dublagem. E aí, eu falei, ó, o foco aqui é ela e tal. Aí, falamos um pouquinho sobre os trabalhos, né? A dificuldade de dublar, né? Algumas cenas dela, né? Perguntaram qual a cena que eu mais me emocionei. Cara, foi uma cena... Não sei se foi no meu pecado. Que o pai, ele ia morrer queimado. Aí, na hora, até os fãs me ajudaram. Não me esqueço. Eu acho que foi meu pecado. Aquela cena, eu tive que fazer, assim... Acho que foi umas três, quatro vezes. Sabe? E quando nós terminamos de dublar, assim... Eu tive que pedir um tempinho mesmo. Porque eu estava chorando de verdade. E o operador também, sabe? A Aninha, pelo amor de Deus, espera um pouquinho e tal. E foi muito legal. E ela conversando comigo, ela disse que essa cena... Quando ela foi fazer também, foi muito difícil. Ela falou que ela fez a cena, assim, umas 10, 11 vezes, assim. Sabe? E o ator falando para ela. Ferroni, você pode se duar mais. Ferroni, você pode se duar mais. E na hora de dublar, essa cena também foi bem desafiadora. Foi uma cena que mexeu demais comigo. Eu acho que foi a cena mais difícil, assim, sabe? Que eu tive que fazer. Porque ela chorava. E ela sentia, ela fez muito bem. E a gente... Assim, nós dubladores também somos atores, né? E a gente tem que puxar isso e passar a mesma emoção que a atriz, né? Que nós estamos dublando. Está passando para o público, né? Isso não perde a graça, né? Mas foi muito legal. E foi um encontro maravilhoso. Aí a gente trocou umas ideias, assim. Depois ela ia para São Paulo. No dia seguinte, aí ele perguntou ao empresário se eu podia ir a São Paulo. Só que eu estava meio ruinsinha da garganta. E eu tinha uma semana de gravação do filme da Alice Através do Espelho. Que eu sou a Alice também, né? Então eu não podia ficar ruim. Tipo, ele... Você não consegue. Acabou que ficou um pouco chato. Porque os fãs de São Paulo estavam esperando, né? Que eu também estivesse lá com ela no sábado. Mas assim, o senhor não permitiu, né? Mas foi bom. Sim. De qualquer jeito, assim. Que você também vê que os fãs têm muito carinho, assim, pela gente também, né? Isso é legal. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar. Você chega a acompanhar a novela quando você está dublando? Ou não consegue muito acompanhar a história? A gente não consegue, Guga. Porque a gente trabalha muito, sabe? A gente sai de um estúdio, vai para outro, corre daqui, corre para lá. A vida do dublador é meio doidinha. A gente não consegue. Mas durante também? Durante da... Hã? Não entendi. Durante você está dublando, assim, durante. Você não consegue acompanhar, acho que muito menos, né? Durante a gente vai lendo. Às vezes você está ensaiando. Eu já estou lá olhando o script lá atrás. Que eu quero ver, né? A gente fica fofocando, né? A gente só não pode contar, né? A gente não pode contar nada. E às vezes as pessoas perguntam, né? Pedem spoiler. A gente não pode dar spoiler. Até porque perde a graça também, né? De você contar a história. Mas olha, esses fãs, eles são tão inteligentes, cara. Eles são tão espertos. Que eles sabem mais do que a gente. Quando a gente vai ver a história, eles... Já estão... Eles sabem muito mais do que a gente. Eles falam, ah, vai chegar uma produção, não sei o quê. Olha, Ana, não sei o quê. Eles sabem muito. São muito inteligentes. Muito espertos. É uma galera muito atualizada, né? Sim, totalmente. Deixa eu ver se agora vai ficar caindo. Agora travou aqui. Não, é melhor ficar segurando aqui. Segurar assim. Tem uma outra pergunta. Mas eu acho assim que é tudo edição, né? A cena de beijo. Você não faz um beijo real lá na dublagem, não, né? Não, não. Até eu falei com ela sobre isso. Porque ela beija os bonitões, né? Não que os meus amigos dubladores sejam beijos. Olha que horror de um capo raiva de mim. Não, não é isso. E também, assim, eu não gostaria também, né? Se o meu marido falasse, que negócio é isso? Eu queria fazer a cena. Mas, assim, na dublagem, a gente beija a mão, né? Quando é um beijinho estalinho, é um beijo no vazio. Você encosta assim. Agora, quando é um beijo de língua, um beijo mais apaixonado, uma coisa mais assim, aí a gente beija a mão, né? Você beija a mão. E é muito doido isso, porque a gente, Guga, a gente faz um barulho assim com a língua. E ninguém beija, né? Ninguém beija como se fosse... Sim, sim. Mas a gente beija, assim, na dublagem. Meio doido. Mas é assim. Nossa, eu achava... E na dublagem, a gente não pode beijar de olho fechado. A gente tem que beijar com o olho aberto. Porque nisso que você fecha o olho pra imaginar, a atriz lá tá fazendo uma respiração, tipo... Um gemido, uma coisa. Então, você tem que ficar bem atento. A gente não pode ficar com o olho fechado, nem um minuto, né? Pra você pegar cada movimentozinho de boca, a intenção do beijo, e se faz alguma reação. Então, requer um pouquinho de atenção. Não dá pra ir viajando dando beijo, não. Eu achava que era, tipo, na edição, eles colocavam o som do beijo. Mas então, vocês mesmo que fazem? Nossa, que interessante. A gente mesmo que beija. Agora, existem alguns clientes que preferem que deixe o beijo no original. Depende. Agora, tá assim. A gente sempre beijou. Mas eu fiz uma série agora que eu não posso, tipo, dar um spoiler. Mas o cliente não quer que a gente beije. Ele aproveita e tira do original o som. Que é bem legal também, né? Sim, sim. Às vezes é só quando, por exemplo, se você tá beijando, aí, de repente, você beija e você tem que falar uma coisinha também no meio do beijo. Se você tá beijando... Eu te amo. Aí, não tem como deixar no original porque vai entrar o inglês, né? Ou o espanhol, o idioma que estiver sendo dublado em cima, né? Então, você tem que dublar. Aí, eles pedem. Às vezes, pedem só pra fazer a falinha e vão colocando, né? Mantém o original do beijo. A não ser quando seja um beijo assim que você tá beijando e falando junto, né? Aí, eu tenho que dublar. Sim. Tá, e no meio disso, então, quero que você mande um beijo também pra minha assessora, tá? Ela que... Ela vai ficar pirada. É a Andréia Costa. Ela tá aqui comentando também. Andréia Costa. Manda na voz da Malu, se puder. Andréia Costa? Isso. Oi, Andréia Costa. Tudo bem? Aqui é a Malu. Passando pra te mandar um beijo. Já sei que você é uma assessora maravilhosa. O Google fala super bem de você. Isso é super importante. Ela vai amar. Que bom, que bom. Tomara que ela goste mesmo. E assim, vocês dublam na novela, por exemplo, dublar uma novela ou um filme, qualquer coisa. Você dubla com os outros dubladores juntos? Cada um dubla uma cena? Minimamente, cada um dubla assim, sozinho. Isso. Agora, a gente dubla separado, né? Antigamente, quando eu entrei... Eu dublo há 32 anos. Assim, quando eu entrei há 32 anos atrás, eram todos os colegas juntos, né? Então, a gente ficava de lado, aí falava a sua frase e saía, e vinha outro e falava e saía. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem vários canais, né? Utilizamos o Protuz e aí você grava separado. Aí, também, quando mudou essa situação, quando era todo mundo e tirou e ficou só você, assim, foi uma situação meio difícil, assim, para a gente, pelo menos para eu me adaptar. Mas você tem que se adaptar ao que o mercado está pedindo, sabe? E o que você tem que ficar atento é que você tem que ler o texto do outro para você responder, né? Por exemplo, se eu estiver completando, é... Hoje a live é com o... Aí, a minha fala é essa. Hoje a live é com o... Aí, a sua fala seria... Guga! Aí, imagina se você falha... Você dá uma inflexão assim. Hoje a live é com Guga! Tipo, chamando... Sim. Não é. Por isso que o dublador tem que ser ator. Você tem que entender, tipo assim, o que o outro está fazendo. Você tem que sentir a emoção do outro, né? Então, você, quando eu comecei a ficar sozinha dentro do estúdio, eu tinha que ler tudo rápido, assim, para eu poder entender de que maneira que eu ia responder. E, claro, também com o meu áudio, que vai me ajudar, né? Agora, nós estamos vivendo esse momento da dublagem remota, que nós estamos gravando de casa, que também é um outro momento desafiador, sabe? É diferente algumas coisas do que estávamos acostumados no estúdio e tudo. Mas, vambora! Tem que se adaptar, senão você fica para trás. Sim. Fica limitado. Exatamente. Eu tenho a minha prima, que ela é fã também dos animes, né? E ela acompanha muito. Ela ficou mega feliz. Ela não sabia que era você que dublava, né? Deixa eu só achar a pergunta. É que eu marquei um papelzinho com umas colas de perguntas, né? Porque eu sou muito esquecido. Assim. Calma aí. Tá. Tá. Aquela personagem do... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Ela tinha 10 anos. Agora, eu esqueci o nome da personagem. Qual? É uma personagem que tinha... Calma aí. De um anime. Meu Deus. Você me fugiu o nome. Olha, o Shihiro tem... Isso. Tem Avatar. Qual? O Shihiro. A Shihiro, no caso. Isso. Ela quer saber, assim, como funciona assim, você dublar. Porque ela é uma criança, na verdade, né? Essa personagem. É. Então, quando eu fiz a Shihiro... Olha, eu, graças a Deus, eu consigo ter uma extensão vocal, né? Assim, um pouquinho. Tipo assim, se eu tiver que fazer criança, eu dublava uma que se chamava Pô. Pô dos Teletubbies e também A Carinha de Anjo. Foi uma novela também mexicana que passou no SBT. Aí, a Aitinha, a Carinha de Anjo, que é a Dulce Maria, eu falava assim... Sim, Perilinho! Patito, vem aqui, se chama... A live com o Guga tá bombando! Ai, não acredito que você vai ficar aí, Patito! Seria assim, a criança. Aí, na Shihiro, eu coloco a voz só um pouquinho mais pra cima, sabe? Guga, Guga, que hora que vai começar a live? Guga, me diz! Um pouquinho mais pra cima. E aí, se eu tiver que fazer, tipo, a N do Sonic, que é uma... A N grita pra caramba, aí já é mais pro agudo. Sonic! Sonic, vem aqui! Sonic! É uma coisa mais agudinha, né? E aí, se você pega uma... Maita Ferroni, uma Amanda Seifold, que fez Mamma Mia, aquela... Que fez a Arya Multigoma, Lucy Hale, né? Lucy Hale, Hale, acho que é Hale que se pronuncia. Aí, elas falam mais pra baixo, né? Você sustenta mais assim. Mesmo que você venha chamar a Guga, que horas começa a live? Elas seguram um pouquinho mais, né? Porque já são mais maduras. E no caso, se for a Sam, né? Aí daí eu já falo mais assim, tipo, faço uma adolescente como se tivesse uns 16 anos. Só que é uma coisa mais assim, entendeu? Você vai pegando... E a Sam também, ela tem a boca assim meio bicudinha. Então, eu faço uma coisa pra combinar também, tipo, com o bico. Então, você vai se adaptando ao personagem. Tipo assim, uma risadinha da menina dos teletubbies, da Pô. Eu ria assim... Assim. Se eu tivesse que fazer uma risada de bruxa, eu teria que fazer assim. Pera aí, deixa eu fazer a respiração direitinha. Se eu for encerrar o bico. Tem que vir mais no gás. Se for só uma risada simples, de uma mulher mais madura, você coloca pra baixo. Então, você vai pegando a manha do negócio, entendeu? Tipo assim, com o tempo, você vai pegando o jeito também. Mas pra então, pra fazer uma dublagem, tem que ter um... Fazer um fonoaudiólogo, alguma coisa assim, né? Eu tenho uma, a doutora Cristiane Magacho. Eu até, se vocês quiserem seguir ela aí no Instagram, ela é maravilhosa. Ela te ensina até o que você pode comer ou não, durante, assim, antes da gravação, perto da gravação, durante a gravação, pra você não se machucar, né? Sabe? Então, assim, doutora Cristiane Magacho. E a Sabrina Farnasi, ela é uma otorrinolaringologista também, que é maravilhosa. Ela tem até um canal também no YouTube, que é essa daí, ela vai te explicando... Até essa questão do Covid, eu tive o Covid. Eu tô pra voltar pra ir na doutora Sabrina. Porque o que eu sinto um pouquinho, eu tive em maio. É um pouquinho de falta de oxigenação. Então, eu preciso que ela veja. Eu também preciso que a doutora Cristiane Magacho ajuste um pouquinho essa questão da minha respiração, né? Mas tem que ter uma fono, sim. Porque eu, há muitos anos, eu não tinha. Quando chegaram, às vezes, oito horas da manhã na Herbert Richards, eu já tinha que fazer um grito super fininho, super agudo. E eu desenvolvi fenda. Então, eu faço um acompanhamento anual, porque eu tenho fenda. Aí, as coisas que eu conseguia fazer, eu já não consigo tanto com a voz, entendeu? — Sim. Nossa, é complicado. Como é que é o canal da doutora? Ela sabe o nome ou não? Pra divulgar aí. — Ai, depois, se você seguir no meu Instagram, ela, eu sigo ela. É doutora Sabrina Farnasi. Sabrina Farnasi. E a outra é doutora Cristiane Magacho. É uma fono também, assim, maravilhosa. As duas trabalham juntas, assim. Tipo, assim, uma... Quando elas... Elas dão vários cursos, assim, também. Tem até cursos gratuitos. O canal da doutora Sabrina e o Instagram delas, vocês vão pegar um monte de dicas. São maravilhosas as duas. — Depois, o pessoal... Você tá seguindo elas, né? — Estou. — Então, o pessoal procura aí no seu Instagram ali, né? — É. — Agora, outra pergunta de outros fãs também. Se você já visitou a Televisa, o México... — Oi, ainda não. Mas, se Deus quiser, um dia eu vou. — Com certeza, né? — Eu nunca fui no México. É até um sonho da minha filha. Ela... O sonho dela é ir ao México. Eu tenho um pouquinho de medo dos terremotos, assim. Eu tenho um irmão que foi. E aí, quando ele tava lá... É questão de um dia que ele saiu. Teve um tremor, assim, um terremoto. Uma coisa meio tensa. Então, eu tenho um pouquinho de receio. Mas eu tenho vontade de conhecer a Televisa. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer o SBT, que eu considero, assim, como se fosse uma extensão. Não é uma extensão. Eu sei da Televisa. Mas o SBT, eles dão muita moral, muito apoio também, né? Aos dubladores. É uma emissora muito querida. E eles nos levaram lá... Eu vi duas vezes. Eu fui quando eu dublava uma novela chamada Carrossel. Eu fazia uma gorduchinha que falava assim... Poxa, mas é tão romântico. Era uma muito gordinha. Eu lembro. Você lembra? Você lembrou? Aí, eu fui, eu dublei a Laura. Daí, eu fui lá. E foi até engraçado que o Silvio Santos falou. Ué, nossa, eu achei que a dubladora ia ser gordinha. Me deu uma moral. Naquela época, eu não era tão gorda. Aí, foi muito legal. E quando a gente... Eu fico com a galera do Rebelde, né? E foi muito legal também uma vez que nós fomos lá no programa do Gugu. E é muito louco. Porque até outro dia, um menino aqui postou um negócio. Agora, eu não vou lembrar qual foi o perfil que acompanha a dublagem. Do Rebelde, eu estava assim... Meu Deus, agora a gente já não tem mais o Caio, né? Que era o dublador do Diego. Nem o dublador do Giovanni, que era o Márcio Chaves, né? O Caio, ele morreu assassinado, né? Ele era da polícia, tomou um tiro, não resistiu. E o Márcio morreu com câncer, né? E assim, eu falei, meu Deus. E nós fizemos uma viagem pra lá. Eram seis dubladores. Tem a Flavinha Sadi, Flavinha Fontenelle e os meninos. Nós temos agora, graças a Deus, ainda conosco o Marquinhos Souza. Que eu espero que não fique bastante tempo. Mas era um elenco muito gostoso de Rebelde, sabe? E nós tivemos essa oportunidade de viajarmos e marcou a nossa vida. Porque bem depois, mais à frente, os meninos agora já não estão mais aqui, né? Aí foi bem triste. Mas Rebelde marcou muito a galera, assim, né? Sim, a minha geração também marcou bastante. Ah, legal. Eu lembro, na minha época, ninguém gostava da Lupita, na voz original dela cantando. Ninguém gostava. Eu lembro que era criança, ninguém gostava da voz original dela cantando. É, porque eu não cantava. Eu não canto, né? Aí, eu não canto, então tinha que ficar no original. Normalmente, quem canta pra mim, gober na dublagem, é a Julie, que é uma cantora maravilhosa. A Aline Guese, que é outra. E Márcia Continho. Essas três amigas, elas são dubladores e cantoras, né? Então, quando tem alguma coisa, assim, de alguma atriz que eu faço e que precisa cantar, aí essas três me ajudam pra caramba. Aí, nessa época de Rebelde também, eles mantinham a voz no original porque fazia parte da venda, né? Dos CDs e tal. Tinha uma outra pegada, né? Mas aí, era legal, assim. Foi uma fase muito boa, sabe? Sim, sim. É incrível. Hoje em dia, eu admiro demais a Maitê. A voz dela é incrível. Aquela época, eu não sei, eu era criança, parecia que, meu Deus, sabe? Ela tinha uma voz dubladora, assim, suave. E quando ela cantava, era um pouquinho mais agudo, sabe? Então, assim... Mas ela deve ter feito aula de canto, né? Porque hoje em dia, ela é cantora mesmo. Ela deve ter feito... Naquela época, ela devia também te fazer. Mas depois, com certeza, ela aprimorou, né? Porque agora ela, assim, é cantora mesmo, assim. Eu acho, assim, que ela, de repente, tá tipo uma carreira de fatalia. Lembra da fatalia? Que fazia novelas também, cantora. Então, eu penso um pouquinho mais assim nas duas, sabe? E você tem uma personagem mais preferida que você gostou de dublar, assim? Cara, Gugu, eu tenho um monte que eu gosto. Não tem, tipo, só uma. Porque, na verdade, são muitos anos, né? Eu dublo há 32 anos. Eu tenho vários, assim, que eu gosto muito. Mas tem uma série chamada Gilmore Girls. Que eu faço a Rory. Também que eu amo essa série. Essa série eu amava fazer. Mas eu também gosto muito de fazer a Cê. Eu acho a Cê maravilhosa. Ela é barraqueira. Eu amo. Eu amo, eu amo a Cê. Eu gosto da Cê. Eu gosto da Maita Ferroni. Eu amo dublar ela. Eu gosto da Lucy Hale, né? Lucy Haley, Hale. Eu nem quis saber falar o nome. A Amanda Seif. Ah, eu gosto de tantas, assim. Tem uma que eu não vou saber dizer o nome. Ela faz uma série chamada Arrow. É a Tia Queen. Não vou lembrar o nome dessa atriz. Eu também gosto muito de dublar essa atriz. Muito, muito. Ela fala toda contida. Sempre pra baixo. E ela é fácil de dublar. Porque ela nunca tá estressada. Nos papéis que ela faz, sempre é muito, sabe? Gosto também muito de dublar essa atriz, assim. É um monte, assim, né? Que a gente curte. Sim, com certeza. Deixa eu ver. Assim, é... Você já falou que se emocionou com aquela cena do pai da... No caso, de Meu Pecado, né? É. Assim, você... Como você falou, você chorou de verdade na cena. Então, é algo incrível de ver, sabe? É um verdadeiro... Você é uma verdadeira atriz, na verdade, né? Sim. Se incorpora mesmo. E você, Guga, você... Quando eu dublo a Maite, assim, ela é sempre apaixonada, né? Você se envolve. Você sai ali apaixonada mesmo. Sai amando, sabe? Assim, você se doa. Sim. E a gente precisa de um tempinho, assim, pra, sabe? Você se recompor. Você fazendo um personagem. Às vezes, até um personagem estressante. Um personagem que grita, sabe? Bem estressado. Aí, em vez, você sai do estúdio e você vai fazer outro personagem doce. Em outro estúdio. Aí, sai do estúdio, um personagem doce. Você vai fazer um desenho animado. A gente... O dia todo, a gente corre de um lado pro outro, né? E aí, você tem que... O lance da dublagem é que você tem que fazer, compor o personagem. Deletro, compõe outro. E vai outro, e vai outro. É essa coisa, sabe? Sim. Mas eu gosto. Eu também vi que você dubla personagens secundários também. Algumas novelas, né? Sim, sim. Várias, assim. A gente percebe. Eu sou viciado em novela mexicana. Uma coisa que eu amo de paixão, a novela, sabe? Ah, claro. A gente discursa sempre... Já lembra a voz da Maite, já, sabe? É incrível. E a galera... Olha, essa galera que gosta mesmo... Eles sabem, né? Às vezes, eles falam... Ana, você fez não sei o quê. Você fez uma ponta... Eu nem lembro, assim. Falo... Não lembro. Aí, às vezes, eles pegam um pedacinho, né? Mandam pra gente. Aqui, Ana, não sei o quê. Não é você. Eu é... Mas, assim, eu nem sei. É muita coisa que a gente faz, né? A gente não consegue guardar tudo. Ou então, quando as pessoas falam assim... Ah, faz... Faz uma voz de não sei o quê. De um personagem que não teve muito destaque, né? Você não lembra. Mas nem sempre, Guga. Os personagens principais são os personagens também que vão te dar um destaque no seu trabalho. Tem uma série, Harry Potter, né? Uma galera que curte Harry Potter. Eu faço a Murta, que gêmeo. A Murta, ela não entrou, né? Em todos os episódios. Mas, um pouco que ela entrou, ela falava mais assim, né? Oi, tudo bem? Ela fazia uma coisa mais assim. E ela ficou. E quando eu falo da Murta, a galera fala... Ai, Murta! Então, assim. Não era uma personagem de... Oh, mas teve um destaque. Mesmo sendo uma pontinha, entendeu? Sim. Essa coisa depende da aceitação do público também, né? O que o público tá esperando, né? É, não é um trabalho fácil, não. Calma aí. Vai falando, Ana. Vai falando. Ela falou assim, a família.oliveira.com.br Falou, Malu, Malu. E quando ela ficava gaga? A Malu ficando gaga, ela me dá um trabalho. Eu até, às vezes, quando eu conheci, né? Ela de verdade, a Maita Perrone. Eu falava pra... Olha, teve uma cena da gata no lixão. Cara, ela me dava uma canseira. Porque ela, o tempo inteiro, gritando. Dando bronca em todo mundo. Aí, ela tava assim. Daqui a pouco, a câmera dava um close nela. Aí, eu tinha que pegar a boca, né? Não podia dar mole, né? E ela é muito expressiva, né? Algumas coisas. Ela fala muito, assim. Você tem que pegar essa coisa toda. Até porque, Guga, como o espanhol, ele é muito próximo, né? A língua do nosso idioma. Então, as labiais... Assim, por exemplo. Eles falam... Pero que... Pero... Pero, necessito hablar contigo. E se, ó... P... Aí, é mais, né? O pero é o mais, né? Então, olha só. O só. Pero é explosivo. E aí, eu vou botar o mais. O mais é mais suave. Mais. Aí, o que que eu boto? Sim. Eu boto assim... Peraí! Pra pegar o pero... Aí, você cria. Você vai inventando, né? Aí, você bota... Eu boto assim... Peraí! Mas, eu preciso falar com você. Eu não posso tirar o sentido da frase. Mas, algumas labiais, eu tenho que trazer pro nosso idioma algumas palavrinhas pra você pegar junto com eles, né? Pra ficar bem em versão brasileira. Pra pessoa olhar e falar, caramba, tá bem dublado. Senão, fica aquela coisa... O ator lá tá falando e fica aquela coisa... Aí, depois, neguinho, mete pau na dublagem. Ah, então, se tem essa autonomia, assim, de poder mudar algumas coisas no roteiro, assim? Tem. Você muda. Você só pode mudar a história, né? Existem algumas coisas que você não pode cortar. Mas, você pode acrescentar palavrinhas que não vão mudar o sentido ou tirar palavras também que não vão tirar o sentido da frase, entendeu? Mas, pra poder dar uma caprichada na labial. E, como eu dublo ela também há muitos anos, você meio que pega o jeito do ator falar. Você sabe quando ela tá calma, quando ela tá estressada, quando ela, sabe? Fica mais fácil pra gente, assim, pro dublador, entendeu? E uma novela, assim, você dubla poucas cenas por dia ou você dubla um capítulo inteiro por dia? Como é que funciona? Não. Então, a gente pega capítulos, sim. A gente vai juntando, quando a gente vai gravar as novelas mexicanas, normalmente, nós fazemos, depende do tempo do episódio. Mas, normalmente, os episódios, nós juntamos três episódios. Aí, eles juntam todas as falas e eu faço esses três no dia. Tipo assim, às vezes é uma manhã e uma tarde, uma manhã toda. Ou, às vezes, você tem que voltar no outro dia, entendeu? Depende da participação do seu personagem, o quanto ele entra, entendeu? Eu não tenho uma regrinha, ah, vai ficar uma hora por dia, duas... Não, depende, assim. Eu vou te falar que eu prefiro pegar e fazer tudo num dia, mesmo que eu tenha que voltar, mas eu não gosto de fazer assim. Bota um dia, uma horinha hoje. Aí, no outro dia, bota duas horinhas. Porque você perde o ritmo. Quando você coloca tudo, você vem no embalo, você vem entendendo a história, você vai acompanhando junto na emoção. Então, isso é muito legal. Eu prefiro fazer assim, entendeu? Me facilita a compreender melhor o personagem, sabe? É bem melhor. Não só pra mim, eu também sou diretora, né? Mas pra todo dublador, você entende que você sente mais o personagem, né? O resultado fica bem melhor. Eu também percebi que aparece como a Ana Lúcia Grangeiro. É o mesmo, né? Você mesma. Isso. Então, eu vou te explicar essa coisa do Grangeiro. O meu pai, ele era um mixador muito renomado, né? Quando eu comecei a dublar, foi o seguinte. Não tinha criança no mercado. Em São Paulo, já estavam colocando crianças. Então, o seu Herbert Richards colocou um anúncio no jornal convocando. Não apareceu ninguém. Ele sabia, meu pai trabalhava com ele, que meu pai tinha sete filhos. Então, ele falou, Grangeiro. Que era Raimundo Grangeiro, o nome do meu pai. Traz os seus sete filhos pra cá, porque pra eu ensinar a dublar, eu preciso de criança. Meu pai tinha sete crianças. Mas os meus irmãos não se interessaram. E aí, foi só eu e uma irmã, que minha irmã dublou alguns meses e depois desistiu por um arquiteta. E, assim, eu continuei. Estou aí há 32 anos. Aí, assim, esse Grangeiro do meu pai é tudo com G, um Giro também. Porque o meu bisavô era italiano, então seria Grangeiro. Mas ninguém fala Grangeiro. As pessoas falam Grangeiro e às vezes escrevem com J de Grange e de Galinha. Aí, porque meu pai, como meu pai trabalhava muito tempo no meio, alguns amigos do meu pai, assim, uma galera antiga, muitos já não estão nem mais aqui com a gente, eles falavam assim, Maninha, Aninha é Grangeiro. Eu só tinha eu, Diana, mas aí alguns me chamavam de Ana Lúcia Grangeiro, mas o meu nome registrado no sindicato é Ana Lúcia Menezes. Mas ainda tem alguns lugares que me chamam de Grangeiro. Aí, tipo, até eu tenho que falar, já atualizei. Ah, vou atualizar, e aí vou atualizar. Mas, assim, tudo bem, porque o Menezes também que eu uso também era do meu pai, né? Meu pai e minha mãe, eles... Eu sou muito grata a Deus pela vida deles. Eles foram as minhas raízes e, assim, é muito forte, assim, a história que eles deixaram, assim, da forma como cuidaram de mim, dos meus sete irmãos. Então, se ficar Grangeiro, tô homenageando ele. Se ficar Menezes, tô homenageando ele e só ele. Com certeza. Com certeza. Eu vi que sua filha também é dubladora, né? A Bia Menezes. A Bia Menezes, ela... A Bia, quando eu tive a minha filha, com dois meses, a gente não ficou mais junto, né? Eu e o pai dela. E aí, quando a Biazinha tinha seis anos de idade, a minha mãe faleceu. E logo depois, minha mãe faleceu em dezembro. E quando foi depois, no outro ano, em maio, o Senhor recolheu o meu pai. Então, eu não tinha com quem deixar a Bia. Então, eu tinha que levar ela. Então, ela dormia no estúdio. Eu fazia um mochilão. Ela botava em pedrebro, um biscoito, não sei o quê. Ela dormia lá. E aí, ela acabou se adaptando, ficando nesse clima. E eu costumo dizer que ela fez nas pedrinhas um castelo. Porque, assim, a Bia é maravilhosa. Não é porque minha filha não falando como dizidora. Como filha também é maravilhosa, sabe? Muito amiga. Nossa, muito centrada no que quer. E como profissional também é maravilhosa, assim, sabe? Muito profissional. Muito disciplinadazinha, sabe? Enfim, sou mãe coruja também. Então, eu sou suspeita de ficar falando aqui. Incrível. Incrível. Você, com certeza, deve ter contado. Você já conhece, com certeza, os dubladores. O Léo Rabelo, que dubla o William Levy. O pessoal também, essa voz dele, pessoal, apaixonado. É. O Léo, ele é muito alto. Você conhece ele? Ele é muito, muito alto. Eu vi foto, Tom. Mas a gente não estava na cena junto, não. Mas ele é bem alto, assim. Então, é uma linda, né? A voz do Léo também. É muito querido também. A filhinha do Léo também dubla. Agora eu não consigo lembrar como é que está cadastrado o nome dela. Mas também é bem pequenininha, muito fofa. Mas é super talentoso, não, pai? Aham. Nossa. Eu não sabia que ele era alto. Eu também sou alto. Eu tenho 2,5 metros, acredita? Eu sou do Levi lá. E o Levi é todo bonitão, né? E com aquela voz do Léo, né? Ainda fica mais bonito, né? Sim. Incrível. Porque eu também sou alto. Eu tenho 2,5 metros, acredita? Eita! Muito alto. Eu tenho 1,54 metros. Agora, você sabe a curiosidade? A Maita Perrone, eu achava que ela era muito alta. Muito. Aí, quando eu a conheci, ela é pequenininha. Ela é tipo de primeira altura. Só que ela é bem magrinha, né? Então, ela aparenta mais alta e usa um saltão, assim, né? Ela é toda linda térmica, assim, um salto e tal. Muito legal. Mas ela é bem pequenininha. Eu achava também que era um mulherão, assim, né? Dito de altura, né? Não que, por fato de ser pequena, não seja, né? Um mulherão. Sim, sim. Mas é miudinha. Eu também, no vídeo, parece que sou pequenininho, normal. Um cara normal, né? Mas quando me levanto, meu Deus. Legal, legal. De jogar batista também. Não vai, não adianta. Sabe quando não tem o talento? Aí não adianta. Não vai pra frente. É, é, é. Deixa quieto. Então, vamos chegando para as partes dos finalmentes. Quer dizer alguma coisa? As últimas palavras nessa live? Então, Google, eu quero agradecer o carinho dessa galera maravilhosa que tá com a gente, assim. O público, assim, eu sou grata a Deus, assim. Eu sempre digo, assim, eles são tão importantes pra mim, assim como eles gostam, né? De mim. E, às vezes, eu vou... Eles mandam mensagem no direct, eu respondo e falo, Ana, eu estou nervosa. Hoje, um menino lá do Japão fez contato, né? Aí, eu mandei um áudio respondendo, agradecendo. Carinho, Ana, eu tô emocionada. Sei que ele tá no gago, assim. Eu sou muito simples, sabe? Eu sou isso aqui mesmo, assim. E eu quero agradecer, porque o carinho dos fãs também é tão legal, assim, você... Eu tive o Covid, né? Cara, quando eu tive o Covid, eu fiquei muito mal. E, assim, os fãs, cara, eles me mandavam mensagem de noite, estavam mesmo orando pela minha vida. Você sentia a galera torcendo pra eu ficar boa, sabe? As mensagens, você abria. Tudo mensagem, tipo, se sentiu motivando. Vai dar certo, você quer e tal. E aquilo me motivava tanto que eu tive mais medo do Covid antes de pegar o Covid do que durante o Covid. Também tava coberta mesmo de oração, assim. Eu sei que não só eles, como os meus irmãos na igreja, né? Em Cristo Jesus também, estavam orando pela minha vida. E é legal, né? Porque, na verdade, quem somos nós, né? Nós somos irmãos e precisamos uns dos outros, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso dessa galera maravilhosa que tá aqui com a gente. Essa galera precisa de mim. A gente, a vida é isso, né? E, assim, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Agora aqui no Instagram, se vocês quiserem buscar lá a minha vida, Ana Lúcia Menezes aí, oficial. A gente falou, por que você botou isso oficial? Porque tem um monte de Menezes, mas não que eu seja nada de ouro. Sou eu. Sim. Obrigada. Não, isso que eu admiro, porque, além do talento, você é uma pessoa, assim, que fala bastante de Deus, sabe? Que tem Deus na sua vida, assim, uma coisa tão linda, uma pessoa humilde. Me respondeu, sabe? Eu também fiquei em choque quando você me respondeu. Ah, isso! Para de graça! Não, é sério, olha. Sem Deus eu não sou nada, cara. Sem Deus eu nem falo, gente. Sem Deus eu não tenho força pra trabalhar. E, sem Ele, eu sou dependente dEle. Sou totalmente dependente dEle. É incrível conhecer, porque até eu também, até pouco tempo atrás, pra mim, a gente tem gente que não conhece dublador. Parece já que é natural, a voz, tipo, você não percebe que tem uma pessoa por trás, uma pessoa que tem uma vida, no caso você, assim, né, todos os dubladores, mas hoje no caso é você, né, assim, tem uma vida, tem uma, nossa, é incrível, sabe, é muito bom e é interessante trazer aqui o pessoal do canal também conhecer você, que o pessoal elogia muito a voz, é incrível. Ah, mesmo essa galera aí do canal também, eu só posso agradecer por isso. Já tô seguindo o canal, eu vi que tem um monte de coisa, eu vou até buscar umas novelas aí. Ah, sim, não, ali... Ah, sim, não sei se você conhece o Jorge do Brasil, ele é jornalista da revista Minha Novela, sabe? Aham. Eu até fiz uma live com ele esse tempo, ele falou assim, que eu sei mais a vida do o Levi do que o próprio Levi, porque assim no canal eu trago muita coisa sobre ele, sabe, é mais focado nele. Então, o pessoal é apaixonado por uma IT também, por essa voz na versão brasileira aí que você dá pra ela, é incrível. Ah, legal, obrigada, Léo. E Léo, eu tô te chamando de Léo porque eu tô pensando no Léo, vou mandar o Léo seguir no seu canal. Ó, Léo segue que você vai saber tudo do Levi. Ô, Léo, tem Instagram ou não? Tem, o dele é, porque o dele é diferente, ele não simplificou, é um L, é um R, depois eu te mando do direct, mas ele tem o Léo. Me manda, eu vou falar com ele, pessoal, já vi pedir um live com ele também. Ah, legal, legal, Léo, muito talentoso, eu vou te mandar, vou te mandar, que é um vídeo diferente, tá bom? Um beijo, um beijo pra galera linda aí que ficou fazendo. Beijo. Um beijo, Léo. Muito obrigado mesmo, tá, o pessoal do canal, deixa eu ver quantas pessoas tem no canal, se acompanhando, o pessoal, deixa eu ver só quantos que são, ó, peraí. Tá, são 31 pessoas te vendo lá no YouTube agora, tá, e mais aqui, 49, tá, em nome desse pessoal, queremos agradecer por você disponibilizar esse tempinho pra falar com a gente aí, tá bom, e ó, tudo de bom, tudo de melhor e sucesso. Obrigada, um beijo pra esse pessoal lindo aí, que Deus proteja vocês, a família de vocês desse Covid-19. Amém. Um beijo, gente. Um beijo, fica bem. Tchau, tchau.